E aí galera, meu nome é Ian e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Chronicles China. Estamos fazendo uma missão aqui e a gente tinha acabado de pegar algumas facas. A gente vai pegar, não precisa de pegar mais facas, então tá tranquilo. A gente tem que fazer um barulho pra galera ali embaixo ir pra lá e aí a gente passar, né? Pelo que eu entendo, pega o ônibus aqui primeiro e volta aqui e entra. Eita nóis, ele viu eu, ele viu eu, ele viu eu, ele viu eu. Vamos pra lá, vamos pra lá. Nossa galera, consegui escapar, sombra prata, não consegui sombra ouro porque ele deu um pouquinho, ele me viu. A gente tá subindo mais lugares montanhosos, rochosos, nessa parte do Himalaia. Eu não sei, a gente tá na China, onde que fica o Himalaia? Não é que não, né? Ficou muito louco. Não, temos facas aqui pra recarregar. Como é que eu recarrego a faca? Tá bom. Como é que eu faço agora? Você pode usar facas enquanto escala paredes, então eu vou ter que jogar a faca não no cara não. É na... É na cagada, fiz uma cagada aqui, né? Opa, o cara quase me viu. Ah, eu podia ter jogado por aqui, será? Ah, não. Vamos dar um... Vamos voltar aqui. Beleza, eles já estão voltando. E se eu vir pra cá, ó? Cara, não dá, não dá pra assistir, não dá. Não chega lá o bagulho, mano. E se eu vir mais um? Aí, foi, mais um. Mesmo assim não chega, ó. Vamos pro ladinho. Vamos jogar mesmo assim. Toma, mas gosto que chega. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre, 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 corre. É. Chegou uma parte aí do jogo. Que provavelmente eu vou começar a sucar. Mas, é a vida. Ok, vamos continuar aqui. Vou pegar aqui mais facas. Tem um negócio ali embaixo pra pegar. Tem dois guardas pra cá. Eu quero pegar aquilo ali. Então, a gente vai jogar ali a parada. Desce, desce. E olha a cagada, a clã. Mais cagada. Tem que lutar. Primeira vez aqui tendo que lutar, galera. E já morri. Porque eu esqueci que tem que defender. Tem que defender. Bom, vou fazer de novo aqui a parada, então. Ah, caguei tudo já, mano. Já toma uma aí já. Pra você ficar esperto. Nossa, tem bastante gente. Nossa, eu sou muito ruim nesse jogo aqui. Tô muito ruim nesse jogo aqui. Chegé. Chegé. Apenas! Aqui! Você vai se derrubar! Como vai acontecer? eu consegui passar mano bronze velho bronze nova notificação do ânimos arqueiro ok agora temos um arqueiro e cerqueiro nos ferra e let's test your reflexos nossa tem que eu não consigo desviar eu sou ruim mesmo hein galera eu sou ruim demais mano acho que eu vou lembrar disso no jogo amigo ai tomei não vou lembrar disso cara meu reflexo é muito ruim ué eu tenho um reflexo de uma lesma plau pegar aqui munição de facas e pegar o baú pegamos um pergaminho tem três pergaminhos neste mapa aqui é uma área com guardas hein tem que tomar cuidado a partir daqui era só sem linfos nossa que legal a gente entrou dentro da caverna aqui nossa que louco velho que da hora beleza é deixa eu só dar uma olhada aqui em baixo é só pra ver mesmo galera vai que tem alguma coisa né nunca se sabe o que os jogos nos aguar nos esperar nesses jogos né é muito a trilha sonora é muito fraca tô bem sincero pra vocês por enquanto não foi uma coisa que me chamou muita atenção ah mas é da china e tal mas mano muito calma velho eu sei e é muito repetitiva mas sei lá acho que ambienta um pouco né com o jogo por ser da china e tudo mais né acho que as vezes isso é meio desnecessário também essas partes de ficar passando um ano né tipo sei lá eles estão querendo mostrar que o jogo tem esses elementos aí de escalada e tudo mais blá 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 use o dardo sonoro para atrair o guarda e afastá-lo do monte de feno aperte lb para mirar e rb para disparar ok então ele é um dardo sonoro que faz com que o inimigo vá até aquele local diferente aí do nosso atordoamento e do nosso assovio porque o nosso assovio é pra gente que chama e o dardo é pro outro lugar matar o brother tá down brother tá down tem umas plantas aqui dá pra gente se esconder nas plantas mas elas se mexem né mano certo então a gente tem que ficar parado né mas a gente consegue se movimentar no escuro e esconde os inimigos aqui também vou sair da planta pra gente continuar correndo o que tem aqui? nada temos plantas aqui eita empurrei o cara mano empurrei o cara sem querer velho ok entra lá balança caixão balança você vamos jogar uma faquinha mano e... mano vou precisar dar uma... abrir o meu controle cara depois do... não desse... não desse... o próximo... eu vou abrir ele eu vou abrir ele eu vou abrir ele eu vou abrir ele não sei não sei o que que tem né a gente tem que recuperar os pergaminhos nossa matei mesmo assim consegui matar tem vários caminhos aqui pelo que eu entendi vamos dar uma olhada aqui o que que a gente tem pra fazer tem uma parada ali em baixo você ta brilhando lá no fundo do mapa vamos ver se tem mais algum inimigo aqui pra matar é um arqueiro um arqueiro morreu um arqueiro ta down fera ta down ahn o cara me viu puta ele viu o corpo também ok vamos fazer o seguinte vamos pra trás dele e vamos ver se a gente consegue matar errei errei é... dá pra ir por cima ali também galera mas aqui a gente tinha um pergaminho né então a gente tem que pegar mais dois pergaminhos FALAU tem uma parada ali em cima hein como é que a gente pega ela vamos subir aqui pra ver se ela vai pegar é por aqui mesmo galera ouh não é não? será que dá pra pular daqui pra lá? uuuuuh uuuuh peguei tem um pergaminho aqui também ó tá vendo? ah moleque aqui é... na verdade eu acho que o pergaminho é um... uma missão a parte galera é... tem um pergaminho ali no meio também que eu vou atrás dele acho muito da hora o jeito desse tipo de gente se movimentar mano é... tem um pergaminho ali o cara... o cara vai atrás viu o cara dá uma olhada ali eu quero entrar naquele negócio ali mata ele porque aí a gente esconde o corpo dele Ih, você morre Ai, você morre Ai, meu Deus Pega, pega, pega Não, não, não vai dar pra ver Tem uma puta de uma estátua na frente Como é que eu desço ali? Vou ter que ir por cima Aqui eu não posso de jeito nenhum Ser visto, galera Porque pra mim ferrou se eu for visto, cara Vamos esperar ele virar E ele voltar pra frente E que aí a gente faz a parada aqui, ó E mata ele Ai, tem cachorro aqui O que eu faço com cachorro? Mato tudo primeiro O que eu faço com cachorro, mano? Alguém me explica? Ficou Você que está vendo o vídeo Você pode me... Aaaaaaah Maluco, caguei Caguei em litros Vamos matar esse brother aqui Pra ele não chamar ninguém Mano, caguei muito O que eu faço aqui O que eu faço aqui? Posso matar o cachorro? Ele só faz barulho E eu acho que essa é a zona de barulho dele O vermelho Então é mais de boa Descer aqui A gente tem que pular lá, ó Beleza, galera Conseguimos três objetivos aí Secundários Pegar uma faca aqui Ah, esse aqui é um dardo sonoro, mano Esse aqui não é uma faca Achei que tudo dava Dava pra todos os negócios Todas as munições Mas pelo visto não é isso Ah, fica pulando assim Vai mais rápido, hein Acho que se tivesse um gameplay aí Em speedrun Poderia ser feito desta maneira, né? Ah, vamos continuar então A jogatina A gente pode vir por aqui, ó E a gente abre quento Nossa, o cara fugiu E tem um passarinho Ok Ele já explicou sobre passarinhos E a gente tem um passarinho aqui também, né? Ei, meu Deus do céu Suquei E é com essa sucagem Que a gente vai terminar O vídeo de Não acredito que não tenha Um dos pergaminhos, galera Bom O vídeo vai ficando por aqui Eu vou pegar o último pergaminho novamente Porque esse jogo é muito filho da mãe E não pegou o último pergaminho Não só o vão, né? Mas muito obrigado A vocês terem assistido Se inscrevam no canal Se você não é inscrito E deixem seus joinhas aí Sempre Que gostar do vídeo Pra mostrar que você está gostando da série E É isso Ok? Muito obrigado Então fui!